O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Taps é uma cidade relativamente antiga, ela tem a sua história, tem os seus heróis da época das guerras, por ser um lugar antigo e está muito às margens dessa lagoa, eu costumo dizer que essa lagoa é mágica, ela tem uma energia própria, tudo que fica margeado a ela, é importante, se tem um cunho muito do invisível, algo que não é tangível. A Casa de Cultura é um prédio, falando primeiramente assim, do prédio em si, é um prédio que tem mais de 100 anos, aqui já foi depósito de bananas, já foi restaurante, já foi hotel, já foi um prostíbulo. Tem uma história bem longa este prédio. Me contaram que aqui existia um trapiche bem próximo e aqui, justamente nesse terreno que abrange o terreno da Casa de Cultura e a praça mais ao lado, existia um galpão, vamos dizer assim, um galpão feito de pedra e madeira que servia de depósito. depósito de seres humanos, que eram os escravos da época, e de frutas, de charque, de especiarias, de gelo. O tempo consumiu o prédio anterior que existia, por bem acharam melhor desmanchar o prédio que tinha antes. Utilizaram as pedras para construir esse prédio aqui, tanto que as paredes são bem largas, a fundação é de pedra. Se vocês olharem atrás da geladeira, nessa parte que é considerada porão, que está mais ao nível da lagoa, atrás da geladeira havia uma abertura, segundo o que me contaram, e tem marcas na parede, inclusive, a marca de onde existiu essa entrada para uma câmara fria. Na época não se tinham geladeiras, tampouco fábrica de gelo, o gelo chegava através da lagoa. Essa câmara fria servia para guardar esse gelo. Era serragem e gelo, basicamente, entre aspas. Porque, tempos depois, o intendente e a polícia da época pediram para lacrar essa sala que não poderia ser mais usada. Era inadequada. Não sei o que se guardava dentro dela, que não fosse só gelo. Depois de se tornar escola, se tornou um albergue. Um albergue é algo que também tem sua utilidade, mas também para a época que foi albergue não era muito legal. As pessoas geralmente não podiam ficar internadas em hospital, vinham para o albergue para morrer, ficar até o fim da vida. Muitas pessoas desencarnaram nessa época. A casa, ela tem as suas histórias, como todo prédio antigo tem, né? Tem as suas histórias fantasmagóricas, assim. Mas já presenciei algumas coisas. Desde o primeiro dia que eu cheguei, como eu sou um pouco sensitivo, todos nós somos um pouco, em maior ou menor grau, eu acredito nisso, eu já senti algo diferente aqui na casa. A gente está fechando a casa, houve barulho de papel sendo rasgado, passos nas escadas. Então a gente já nem sabe se é fruto da imaginação da gente por ter esse pensamento, ou se é uma coisa real. Então, seguidamente, eu escutava passos no terceiro andar. Escutava esses passos descendo as escadas e seguramente eu ia verificar o que que era. Era poque, poque, poque. Descia, olhei. Era certo uma pessoa descendo. Eu ia até a escada, olhava, não tinha ninguém. Pessoas como se estivessem dançando sem música, arrastando os pés no terceiro piso. E logo aqui em cima, nesse tablado aqui do piso superior. Barulhos metálicos, barulhos de corrente. É algo meio clichê isso. Somos do lado de fora, pessoas chamando o meu nome. Nós temos uma cama lá em cima, bem antiga, de mais de uma cama por volta de 90 anos, assim, que a cama, normalmente a gente mantém a cama com uma colcha. Eu faço uma revisão, fecho as janelas do museu à noite e tudo mais. E no outro dia a cama amanhece desfeita. Esse senhor, ele queria um livro específico e perguntou. Chegou com duas crianças e queria esse tal livro. Deu bom dia na porta, chegou anunciando, ah, eu quero tal livro. E quando ele chegou, uma das crianças que estava com ele permaneceu na recepção. E a outra seguiu em direção à biblioteca. A bibliotecária deu a negativa, olha, esse livro nós não possuímos ainda. Ele agradeceu, disse, ah, tenha um bom dia. E saiu, foi em direção ao veículo dele, a moto, o mobilete, eu não lembro qual era. Colocou o capacete nele e na criança e foram embora. E aí nós três ficamos nos olhando na recepção. Bah, e o guri que chegou com ele. Eu saí pro lado de fora e o cara já estava indo meia quadra embora. Enquanto isso, o estagiário levantou e foi chamar o gurizinho que tinha passado por nós. Nós nunca mais encontramos essa criança. Só nós vimos. Ao descer da escada ali, estava tudo escuro aqui embaixo. A casa estava praticamente fechada aqui, a parte de baixo. Não tinham aberto, estava funcionando só lá em cima. Mas eu não sabia que tinha esse interruptor. Eu olhei aqui, ia seguir até o piano. Olha, que legal, tem um piano ali. Eu olhei pro lado, tinha aquele cara. Eu desci mais e fui olhar pra dar bom dia. Bem na hora que acenderam a luz, cadê o cara? O banheiro estava aberto, visão livre aqui. Ninguém. Acontece realmente de, às vezes, o piano tocar. Em se tratando de pianos, aí vamos falar de um personagem muito corriqueiro na casa, das pessoas que já trabalharam aqui. Essa figura chamada Alice. Alice, pois é. Alice é... É uma pessoa bastante esguia, com roupa de época. Provavelmente, era uma pessoa que gostava de música. Por quê? Do nada, se está aqui ou se está num ambiente que não é o piano, não se está próximo ao piano, se escuta o som da corda do piano. Não é algo do som estalar de uma corda. Tu escuta nitidamente e nota a colocada do piano. Tu te dá por conta, às vezes, que tem uma pequena melodia de fundo e tu vai ver, tu sobe e não é ninguém. Detalhe. A casa fechada para o expediente interno da casa de escultura. Aconteceu comigo uma vez de descer, logo após o meio-dia, na volta do almoço, de descer para abrir a parte de baixo da casa aqui e me topar, assim, com uma luminosidade diferente, como se fosse um vulto iluminado e tudo mais. E comentando com o professor, depois disso, né, eu disse, olha, aconteceu, assim, me assustei e tal. Aí ele disse para mim, olha, esta aí é Alice, eu a vejo seguida. E aí coloquei o nome de Alice, né, por, assim, simplesmente colocou o nome de Alice, porque ela já é, para ele, ela já era um ser que rondava por ali, tranquilo, sem nenhum estardalhaço. Esse negócio de passos, tu não sabe o que que é, é barulho apenas, um avistamento é uma coisa, agora as coisas terem mobilidade por conta própria é impossível. O relógio, o relógio ficava disposto nessa coluna, foi um relógio que eu comprei, um relógio moderno, não é nem um relógio amaldiçoado, de família, antigo, alguma posse de alguém que já fez a passagem. Mas esse relógio vivia no chão, eu chegava aqui pela manhã, esse relógio estava no chão. O parafuso que fixa esse relógio é um parafuso muito sólido, muito. Impossível de ele cair com vento ou ele cair sozinho, mas chegava toda manhã, o bendito relógio estava caído. Até que um belo dia eu cheguei, eu estava encostado nesse piano, tomando um mate, como eu estou fazendo agora, e observei um aluno que me relatava das peripécias do relógio, que tem vida própria, ele estava bocejando, ele esticou os braços e encolheu o braço que estava para o lado do relógio, quase que em forma de guarda, esticou o outro braço. E eu estava bocejando, o bocejo é contagioso, e estava olhando para ele na hora do bocejo. Se eu não visse, eu não acreditaria. O relógio pulou de onde estava e saltou em direção ao rosto dele. Se ele não põe a mão na frente, que ele já estava bocejando, tinha atingido o rosto dele. O relógio caiu no chão e seguiu funcionando, sem a pilha. Cheguei uma manhã também para dar aula para eles, era um ensaio geral, estavam todos aqui dentro já, e eu fui pegar uma gaita que ficou dentro do carro. No momento que eu estou regressando, eu vejo todos em pânico, correndo, fazendo a curva aqui, dobrando a esquina da casa. Ah, socorro, socorro! Eu cheguei e estavam todos esses travesseiros jogados pelo chão, espalhados. Mesmo sistema do relógio. Achei, não, vocês estão de pegadinha comigo, vocês jogaram os travesseiros no chão. Aí acomodamos todos os travesseiros novamente. Os travesseiros ficaram em cima do piano, estamos todos ensaiando, foco aqui em círculo. Porta fechada, os travesseiros misteriosamente são lançados de cima do piano. Não é algo que simplesmente caiu. Foram lançados e essa tampa que tem em cima do piano bateu nitidamente. Foi uma correria de novo. O criançado subiu a escada correndo. E aí, o que a gente constatou, realmente, é algo que não se tem explicação. Por mais que tu queira explicar, tu não tem como. É um mistério isso. Primeiramente, o que a gente quer? A gente quer que seja uma coisa sobrenatural. Mas também há uma explicação para isso. Mas acontece essas coisas e as pessoas se encantam com isso. Também na época que se foi depósito de seres humanos, os escravos, alguns chegavam doentes e morreram, morriam também por maus tratos. Tudo isso vai acumulando. Isso é um acúmulo de energia. Mas também a gente não pode, assim, ao pé da letra dizer que é alguma coisa sobrenatural. Porque a casa, como a casa é antiga, de repente pode correr por dentro do piano algum rato e mexer nas teclas e tudo mais. Mas acontece. Então, as pessoas que estão no momento ali, que estão ouvindo, já criam uma história. Talvez associado a histórias mais anteriores, histórias mais novas, tu já fique predisposto a visualizar algo que é inexplicável. Talvez seja isso na cultura popular. Opinião própria minha, por ser um lugar muito antigo, de passagem para muitas pessoas, muitas histórias, muita riqueza passou por aqui. Se tem essas energias que ficaram do passado. Se tem um objeto muito antigo, lugares muito antigos, onde as pessoas eram muito afeiçoadas. É difícil, no momento do desligamento, a pessoa se desvincular disso. Algumas não conseguem se desvincular. Quando eu cheguei há cinco anos atrás, justamente nesse local, a energia era uma. Depois que chegaram as crianças, essa energia foi se diluindo, foi se transmutando. Hoje é outra coisa. Não se tem com tanta intensidade essas manifestações. E na região toda. Pode ver que tudo que tem relacionado à história de assombro, não é muito longe da lagoa. Não fica tão longe assim. Pode ver que tudo que tem relacionado à história de assombro, não é muito longe da lagoa. A Casa e Seus Mistérios, entrevista com Nela, tomada a dois. Oi. Eu gostaria de saber sobre a história do piano. Se é verdade ele toca todo mundo ou não, ou se é muito assim. Pois é. Nós temos no porão da casa, nós temos um piano bem antigo. E acontece realmente de, às vezes, o piano tocar, né? Algumas notas ali. Mas também a gente não pode, assim, ao pé da letra, dizer que é alguma coisa super natural. Porque a casa é... Como a casa é antiga, de repente, pode correr o piano do mar. É... E aí... Música... Música... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL